Neste vídeo, eu vou te ensinar a como utilizar a busca aqui do Telegram de uma forma muito mais simples. Ou seja, rastrear qualquer conteúdo que você quer aqui no Telegram de uma forma muito mais simples e rápida do que só estar apertando aqui na lupa e pesquisando aqui o que você quer. Por exemplo, vamos supor que eu queira pesquisar um conteúdo aqui de novela. Aí eu venho aqui na lupa e digito novela. O Telegram vai oferecer essas opções aqui. Aí busca global, eu vou apertar aqui e mostrar mais e vai aparecer essas opções aqui. É bem pouca, não é? Apenas uma, duas, deve ser umas dez aqui. Beleza? Por exemplo, Gabriela, novela turca, são poucas opções. Mas se você quiser pesquisar de uma forma mais abrangente, você vai fazer o seguinte. Você vai entrar em qualquer chat aí do seu Telegram e vai digitar o seguinte aí. Hashtag e a busca que você vai querer fazer, por exemplo, novela. E vai enviar. Pronto, aqui vai criar um link. Você vai apertar nele e vai fazer uma busca aqui nesse chat que eu entrei. Aí o que é que você vai fazer aqui? Você vai selecionar essa terceira opção aqui, Postes Públicos. Ao apertar aqui, vai aparecer uma busca muito maior do que a busca global. Vai aparecer mais opções. Aí o que é que você pode fazer aqui? Você vai olhando os que tem aqui o seu interesse, certo? E para ter uma visão melhor ainda, é só apertar aqui em ver como chat. Aqui embaixo. Aí aqui você vai vendo aqui os chats bem direitinho. Em vez de estar aparecendo só os nomes, aqui aparecem as mídias. Aparecem basicamente tudo. Então se você quiser fazer uma busca muito mais abrangente, é só fazer dessa forma. Através dos hashtags, beleza? Você põe a hashtag, depois aperta. E aí você pode estar procurando exatamente o que você quer. Tendo mais opções aí de buscas no Telegram.